Luto na televisão, apresentadora pessoal lamentavelmente acaba perdendo a sua vida e fãs, amigos e familiares já passam a prestar suas últimas homenagens no entanto pessoal, o que vem claro chocando né, e chamando a atenção é que ela acabou aí anunciando a própria morte antes de partir ela teria escrito aí gente, uma carta pra lá de emocionante a gente vai trazer aqui mais detalhes dessa notícia, que já ganha aí as principais manchetes de veículos da imprensa aqui do nosso Brasil trazer também nesse vídeo a repercussão em relação a vários famosos que concorreram galera, às eleições de 2024, mas não foram eleitos ou seja né, que acabaram fracassando nas urnas mas antes de mais detalhes dessas informações, vou pedir pra você se for novo aqui no Click News, que se inscreva em nosso canal ativando também o sininho das notificações pra receber sempre em primeira mão os novos vídeos e vamos ao que interessa Influenciadores, atores, jornalistas e ex-atletas se candidataram pra cargos de vereador, prefeito ou vice-prefeito nessas eleições de 2024 teve eleito, não eleito e muitos né, muitos nomes aí vem chamando a atenção a gente começa né pessoal, com o apresentador de TV José Luiz da Atena do PSDB que acabou disputando o cargo de prefeito de São Paulo e não foi eleito onde terminou aí a disputa no quinto lugar com apenas 1,84% dos votos da Atena, teve cerca de 112 mil votos menos do que o próprio vereador mais votado da cidade de São Paulo Lucas Pavanato do PL e aí né pessoal, o da Atena chegou a dizer que não vai apoiar nenhum de seus adversários no segundo turno e que essa quantidade de votos pra ele não faz diferença ele ainda disse que não deve mais seguir na política e falou que o seu desempenho de fato não foi a altura do partido a mãe do sertanejo Eduardo Costa, influenciadora digital Maria Raimunda Costa também, também né, vinha concorrendo a candidata vereadora pelo partido Mobiliza na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais e não foi eleita a mãe do ator Bruno Gagliasso e do deputado estadual Tiago Gagliasso do PL Lúcia Gagliasso também ficou longe de conseguir uma vaga na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro ela também não contou com o apoio de Bruno Gagliasso que tem aí uma posição política oposta à da sua mãe além disso pessoal, Alexandre Correa ex-marido da apresentadora da Record TV Ana Hickman ganhou aí grande repercussão nesses últimos meses né após ser envolvido, após ter sido acusado de agressão por Ana Hickman ele tentou aí também se eleger um cargo para vereador de São Paulo pelo partido Avante fez campanha baseada na defesa dos direitos masculinos porém, também não conseguiu um número de votos suficientes conhecidos né, pela música parte da família Camargo também tentou o cargo político nas eleições de 2024 mas não obtiveram sucesso Zilu Camargo do União ex-mulher de Zizé de Camargo e Wellington Camargo do Avante irmão do cantor não conseguiram se eleger para uma vaga na Câmara de vereadores de São Paulo apesar de terem recebido apoio de Vanessa Camargo Camila e Igor a ex-mulher de Zezé não conseguiu se eleger vereadora de São Paulo a empresária né, chegou a investir pesado na tentativa com muitos posts nas redes sociais passeatas, motociatas recebendo apoio até mesmo de outros famosos mas não adiantou né pessoal o irmão de Zizé de Camargo Wellington também não conseguiu votos suficiente para ocupar o cargo o cantor gospel já foi eleito deputado estadual em Goiás de 2002 a 2006 mas dessa vez ele não conseguiu aí resultados positivos nas urnas o Dudu Camargo que foi conhecido né ficou conhecido como apresentador do jornal do SBT o primeiro impacto também tentou buscar uma vaga na Câmara de São Paulo mas pessoal sua candidatura também foi marcada aí pela derrota a gente lembra que ele acabou saindo do SBT após ter se envolvido em polêmicas em relação ao seu comportamento dentro da emissora a jornalista Joyce Hesselman do Podemos também não foi eleita vereadora em São Paulo e no Rio de Janeiro gente o ator né, Mário Gomes que a gente sabe também que é que passou a pouco tempo por um momento para lá de complicado na sua vida após ter sido despejado de sua mansão por conta de dívidas trabalhistas também estava tentando se eleger para vereador pelo partido republicano mas também não teve sucesso nas urnas o ator Sérgio que ficou famoso e conhecido como Cabeção em Malhação também não conseguiu votos suficientes no Rio de Janeiro o ex-BBB e ator Babu Santana era candidato a vereador pelo PSOL e teve gente como norte da campanha a promoção à arte porém também não atingiu o número de votos necessários e não foi eleito e o pai pessoal de consideração de Jojo Toddynho o médico perito João Branco também tentou se eleger como candidato a vereador no Rio de Janeiro pelo PL porém o número não foi suficiente para que ele conseguisse uma vaga na Câmara Municipal em contrapartida Alexandre Frota ex-deputado e ator conseguiu gente ser eleito vereador de Cotia na região metropolitana de São Paulo Ana Carolina Oliveira mãe de Isabela Nardone também conseguiu ser eleita vereadora em São Paulo pelo partido Podemos quem também se deu bem nas eleições e acabou sendo novamente eleito foi Tami Miranda o pai do menino Henry Borel que foi morto há 3 anos no apartamento e que morava com a mãe e o padrasto também foi eleito vereador no Rio de Janeiro e a última notícia que chega gente é bastante triste já que lamentavelmente uma querida comunicadora acabou perdendo a sua vida e essa notícia da confirmação do seu falecimento já repercute em vários veículos da imprensa e dão conta pessoal que a famosa acabou aí deixando uma espécie né vamos dizer assim de carta aos seus fãs e seguidores anunciando a sua própria morte ela acabou aí surpreendendo seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar uma mensagem que dizia que teria partido a celebridade deixou pronto para sua morte um post com foto delas com seus filhos e sua irmã em um trecho ela dizia o seguinte abre aspas até logo meus amigos ontem à noite foi o fim de alguns meses muito difíceis embora eu nunca tenha desejado morrer a ideia de deixar meu corpo sofrido foi um alívio os últimos meses foram difíceis incapaz de engolir comida normal alimentação por sonda que deveria ter me sustentado não funcionou porque meu intestino não tolerava nenhuma das várias marcas de bebidas proteicas elas entravam e saiam direto vinha passando fome lentamente ficando cada vez mais fraca segundo informações a famosa vinha lutando contra uma doença degenerativa diagnosticada há cerca de 3 anos infelizmente acabou falecendo com seus 67 anos de idade a apresentadora de tv Fiona Mcdonald a informação foi publicada pelo portal Mone da Globo e a apresentadora ficou conhecida por seus trabalhos como apresentadora nos anos 80 e 90 na Austrália a fronte no